Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua, para mais uma aula no quadro. Bom, hoje a gente vai falar sobre as três partes da alma. O que é a alma? Enfim, vamos entender isso e para isso eu precisei fazer alguns desenhos no quadro. Então se prepara com papel, caneta, pegue o seu caderno de estudos de expansão de consciência que a aula vai trazer muito conteúdo e vai cair com certeza muitas fichas aí para você. Então vamos lá? Preparado para aprender as três partes da alma? Então vamos lá! Primeiramente, quem é Deus? Deus é a alma, a alma do homem. Mas a alma, ela é dividida em pelo menos três partes. Você já deve ter ouvido falar no triunvirato ou na trindade, que diz que Deus é três em um. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, segundo o cristianismo, mas outras tradições também falam que Deus é trino, é triuno. Então, o que que quer dizer isso? Quer dizer que existem três partes de Deus, que essas três partes juntas formam o todo que é a consciência universal, o todo, a fonte criadora, que chamamos de Deus. Ok? Então vamos lá aprender, porque você também já deve ter ouvido falar que nós somos também seres triunos, que também temos o nosso triunvirato. No livro Conversando com Deus, explica muito bem isso. Eu sempre indico esse livro para as pessoas que querem entender sobre todos os aspectos da vida, todas aquelas perguntas que você já teve vontade de fazer para Deus. Lá nesse livro, responde todas essas questões. Foi um livro que realmente contribuiu para a minha jornada de expansão de consciência e é um livro que ainda contribui, porque eu continuo utilizando como fonte de pesquisa. E às vezes, quando eu penso que eu estou esquecendo, eu volto e leio novamente e aí eu consigo, ah, é verdade, não deixo que o meu personagem físico me separe do meu verdadeiro eu, da minha verdadeira essência. Então vamos lá? Então vamos lá, gente. Primeiramente, as três partes da alma. Tem esse desenho aqui, existe já o desenho que eu faço, que é aquele desenho onde tem o plano superior, o plano mental no meio e o plano inferior em baixo. Porque vem o Caibalion explicando que existem os três planos e esses três planos, o plano mental é como se fosse um portal, uma ligação entre o plano superior e o inferior, o inferior e o superior. E no plano superior está o teu eu superior, no plano inferior está o eu inferior, que é uma projeção de cerca de 1%, apenas falando didaticamente, uma pequena porção da consciência de quem você verdadeiramente é, se projeta para vir aqui viver essa experiência temporariamente humana através do veículo do corpo físico. Então nosso corpo físico não é quem nós somos, ele é um veículo que a nossa identidade usa para se manifestar e viver a experiência temporariamente humana. Então vamos entender aqui com esse desenho aqui. Esse desenho eu tirei ele, digamos assim, criei ele a partir da narrativa, da explicação do livro Conversando com Deus. Então nesse livro explica sobre a alma ser Deus, Deus ser todas as coisas e explica sobre o que é a alma. Então ele dá o exemplo do ar-condicionado. Imagina que você está numa sala, uma sala bem grande, sabe aquelas salas que vamos trazer para uma ilustração ainda mais fácil de compreender? A sala de faculdade. A sala de faculdade tem aquele ar-condicionado bem grande lá na frente, em cima do quadro do professor e aí o pessoal quer sentar lá atrás porque o ar lá é menos frio. Então a gente, eu sempre quando ia para a faculdade levava um casaquinho porque geralmente na sala ficava aquele frio e aí quem sentava mais na frente, mais perto do ar-condicionado, sentia mais frio. O ar era mais denso, mais gelado. Quem ia se afastando mais distante nas últimas cadeiras já não sentia o ar tão denso, já não sentia tanto frio, porque lá a temperatura estava um pouco mais amena. Porque a fonte era daquele frio, daquele ar gelado, era o ar-condicionado. Então essa é uma analogia no livro Conversando com Deus para entender a alma. Então imagina aqui, esse aqui é o corpo físico, aqui dentro é o corpo físico. Vou pegar o pincel para fazer algumas marcações. Esse é o corpo físico. E aqui a parte mais distante, digamos assim, que é onde está o ar-condicionado da sala, é o todo. É Deus, é a fonte criadora, que vai se afunilando, se diminuindo, se condensando porções de si mesmo e vai se transformando em outras consciências que continuam sendo ele mesmo, porque o mesmo ar, que sai do ar-condicionado para quem está na frente da sala e para quem está no meio, para quem está lá no fim, é o mesmo ar. Só que quem está mais próximo do ar-condicionado vai sentir o ar mais denso, mais gelado. Então, como se fosse a fonte do ar-condicionado aqui. E aí o todo se projeta, projeta a si mesmo, criando uma outra porção de consciência. Ele projeta uma porção de consciência criando mais um pouco da alma, que é uma outra consciência, que a gente chama no Caibalion de eu superior. Dentro da espiritualidade, a gente chama de eu superior. E aí o eu superior, que é a tua centelha divina, que é o teu eu superior, ele projeta uma porção ainda menor, ínfima, muito pequenininha, que a gente gosta de chamar de 1%. Então aqui, digamos aqui, na verdade a centelha nem é os 99, não é 100% de quem você é. 100% de quem você é, inclui o todo também, porque tudo em última análise é o todo. Mas para fins didáticos, bora colocar a centelha como 99, tá? Porque a porcentagem do que o todo é, é a somatória de todas as partes que formam o todo. E aí 99% e aí é projeto aqui 1% da sua consciência para dar vida, movimento ao avatar, o corpo físico. Esse veículo biológico, pelo qual a consciência sem forma é invisível, se manifesta fisicamente. Então vive essa experiência temporariamente humana. E no livro Conversando com Deus, ele explica que a alma não é um espírito aprisionado dentro do corpo e aí quando você vai passear lá fora, sai do corpo. Não! A alma é como um ar, uma energia que permeia tanto dentro como fora, ao redor do corpo e vai se expandindo. Por isso, esse desenho aqui. Imagina que a alma é isso aqui, vai crescendo, crescendo, crescendo. Quem está aqui, logado no avatar, é aquela pessoa que está lá no final da sala de aula e está sentindo só um pouquinho de frio. Mas quanto mais vai chegando perto da fonte, mais denso vai ficando o ar. Ok? Mas é o mesmo ar dentro daquela sala. Somente a posição em que a pessoa fica, ela vai sentir mais forte ou mais fraco aquele ar. Mas é o mesmo ar de quem está lá na frente do ar-condicionado e quem está lá no final. Apenas a pessoa vai sentir de uma forma mais amena, conforme ela se afasta da fonte. Então, a alma humana é isso. É o próprio todo que foi se projetando cada vez mais, digamos assim, distante, se afunilando, condensando-se até virar esse um porcentozinho aqui. Que nem se lembra que é o todo. Que quando fala, eu sou Deus, está blasfemando. Isso não está certo. Isso está errado. Então, você é quem? Porque a alma humana é isso aqui. O ar que está lá no fundo da sala não é o ar que está saindo do ar-condicionado. É o mesmo ar. A diferença é a proporção. Assim como a diferença entre nós e o todo é a distância na escala de expansão de consciência. Onde o todo está no topo e nós estamos galgando voltar para esse topo. Como se nós estivéssemos lá no fim da sala e estivéssemos nos movimentando para mais perto do ar-condicionado, para sentir mais e mais aquele ar denso, mais gelado. É assim a analogia de quem é o todo. O todo é tudo o que há. Bom, mas essa compreensão dessa unicidade do ser, de quem é o todo, de quem é você, só pode ser compreendida, só pode ser alcançada a partir da tua consciência superior. Quanto à consciência inferior, que é esse eu inferior, o eu 1%, você não vai conseguir compreender isso. Você pode estudar, estudar, estudar. Você vai saber na teoria, mas você não vai sentir na prática. Por isso, você deve sempre se conectar com o teu eu maior. Aí sim, tu expande a consciência. A consciência se expande quando o 1% se conecta aos 99%. Quando o eu inferior se lembra que ele é o eu superior e que ele é o todo em expressão menor, em porção menor. Bom, novamente, a analogia do copo de água. Imagina que eu pego um copo de água, vou até o oceano, pego uma porção do oceano e levo para longe. Aquela água dentro do copo é o oceano. É o oceano em porção menor. Assim também somos nós. Imagina que o copo é o corpo físico e a água é a porção 1% de consciência, o eu inferior, que foi retirado, mas não separado. Essa analogia do copo de água ainda é uma analogia fraca. Não capaz de te colocar realmente como que é essa essência divina. Porque ainda dá diferença, ainda dá ideia de separação. E não há separação. Mas essa analogia do ar na sala é mais eficiente. Por quê? Porque o ar não deixa de ser o ar só porque ele vai diminuindo. Só porque ele vai ficando menos denso. Ele continua sendo o mesmo ar, só que menos denso. Deu para entender? Então, vamos lá. Essa aqui é do livro Conversando com Deus, do autor Neil Donald Walsh, explicando essas três partes da aula. É claro que ele vai utilizar também, além dessa linguagem aqui, o todo, o superior, o inferior, ele utiliza eu interior, eu inferior, eu menor, eu maior. Ele explica dessa forma com uma outra analogia. Mas como a gente já está estudando aqui sobre o caibalho, e eu acho de verdade que essa nomenclatura do caibalho é a melhor para entender didaticamente. Porque quando a gente diz assim, ego interior, alter ego, super ego, no livro Conversando com Deus, ele vai falando o que é psicologia, psicanálise, fala. Então, o que é que eu acho? Eu acho que essa nomenclatura aqui, que o caibalho dá, é a melhor de todas. Porque se eu entendo, o todo é o que? A soma das partes. Quantas partes a gente tem aqui? Quantos círculos temos aqui? Um, dois, três. Então, o número três, o todo dessas partes, é Deus. Exatamente. Então, o conceito do Deus cósmico, de Deus, não é um Deus fora dele, fora dele mesmo, criou e ficou agora só olhando a criação dele. Não. Ele se transformou, porções dele mesmo, que não é um homem sentado no céu, não é uma consciência masculina ou feminina, uma consciência energética, chamado também de matriz divina, de hétero-universal, porque é uma consciência que permeia tudo, que se transforma em tudo, é uma substância sem forma, amorfa, que se transforma nisso tudo, como se fosse o ar. Ok? Então, vamos lá para uma outra explicação, baseado na Kabbalah judaica. Já fiz curso de Kabbalah judaica, lá no Instituto de Kabbalah de Los Angeles, Kabbalah Century, e aqui no Brasil também tem o Instituto de Kabbalah. O mesmo que eu fiz o curso de Kabbalah lá nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil também, e eles têm cursos online. Eu gostei muito, muito, muito da Kabbalah. Kabbalah é um assunto muito longo, muito vasto, a pessoa precisa estudar até anos para saber tudo o que fala na Kabbalah judaica. E também não tem só a Kabbalah judaica, tem a Kabbalah cristã, que é onde o Neville Goddard foi treinado. O Neville Goddard, que eu estou sempre falando aqui, ele foi treinado por sete anos por um rabino judeu, que ensinou para ele os mistérios ocultos da Bíblia. Então, a Bíblia sendo um livro realmente iniciático, um livro de conhecimento oculto, aonde a interpretação mais velada, mais oculta, mais profunda, representa estados de consciência. Então, vamos utilizar aqui um pouco da Kabbalah judaica, tá bom? Não é tudo que fala, mas me ajudou muito a entender. E eu vou fazer um paralelo também com o trabalho do Dr. Tom Campbell, que é um cientista, pesquisador de consciência há mais de 35 anos, e também trabalhou na NASA por muitos anos. É um homem muito sério, um cientista, pesquisador. E para ele chegar nessa conclusão, o que é a consciência, ele fez muitos testes e muitas pesquisas. E eu gostei muito da nomenclatura que ele utilizou, porque ele conseguiu traduzir todos esses conceitos milenares, tanto da Kabbalah, quanto do Kaibali, quanto da... Enfim, até no hinduísmo fala sobre essas três partes, no cristianismo fala das três partes também, corpo, alma, espírito. Ele conseguiu traduzir isso e trazer para uma linguagem mais atual, para uma linguagem mais contemporânea, fazendo esse paralelo com a realidade virtual. Com o computador, videogame, e ficou mais fácil da gente entender. Então, eu vou utilizar aqui a sabedoria milenar da Kabbalah judaica, com a sabedoria, o conhecimento mais moderno, que é a trilogia My Big Toe, do Dr. Tom Campbell. Eu vou deixar o link para todos esses livros na descrição aqui do vídeo, tá bom? E quem quiser saber um pouco mais sobre a trilogia My Big Toe, tem um workshop que eu fiz junto com o Mário Jorge, que é o tradutor oficial e o divulgador oficial e autorizado aqui no Brasil do trabalho do Dr. Tom Campbell. Então, o Mário Jorge é palestrante e ele ensina sobre todo esse trabalho da realidade virtual, dessas pesquisas que o Dr. Tom Campbell fez. E nós fizemos um evento juntos, onde eu falei sobre o Caibalho e ele fez um paralelo, trazendo para a realidade virtual. Então, lá nesse workshop, você vai encontrar o resumo, tanto do que eu ensino no Caibalho, quanto do que o Dr. Tom Campbell ensina na trilogia My Big Toe, através do Mário Jorge. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu acho que vale a pena você assistir esse workshop, se você ainda não assistiu, tá bom? Muita informação legal, são 5 horas de conteúdo, sessão com perguntas e respostas, material no PDF. É realmente enriquecedor para a sua jornada de expansão de consciência. Se chama Workshop ou Despertar. Então, vamos lá, continuando. Aqui, então, eu fiz outro desenho que representa também. Esses desenhos são criações minhas, tá? Como eu imagino que fica mais didático para ser compreendida a questão. Então, aqui, a gente vai usar como se fosse uma pirâmide invertida, porque lembra um funil. Lembra que o todo, entendeu? Perto do todo, tudo é o todo. E aí, ele vai se condensando, se afunilando, até virar 1%. Então, esse avatarzinho aqui, esse corpo físico, que está conectado em 1% de consciência. Imagina, todo é 100% e vai diminuindo até 1%zinho vir para a gente, para movimentar a gente. Não é mesmo? E a soma de todos esses 1% forma o todo que é o todo. Então, vamos lá. Na Kabbalah judaica, existem as nomenclaturas. Tudo isso aqui forma a alma humana. A alma, não humana, mas a alma em si, tá? Assim como aqui também forma a alma. Então, aqui tem Ensof. Ensof, não sei falar em hebraico, mas essas palavras são hebraicas. Ensof, significando aquele que é eterno, significando o Deus infinito, o todo. Que dentro do taoísmo, eles chamam de Tao. Tao. Eu já falei do Tao aqui, do taoísmo, tá? Então, no Tao, você pode ler sobre o Tao no Tao Te Ching, tá? Então, vamos lá. O eterno, o Deus infinito, o todo, o Tao. Ensof. Isso aqui na Kabbalah judaica, Ensof. E na trilogia My Big Toe, na realidade virtual. É uma sigla, ele usa siglas, porque lembra, ele é um cientista. Então, ele usa siglas. LCS, são siglas em inglês, para Sistema Mais Amplo de Consciência. Larger Consciousness System. Então, é o Sistema Mais Amplo de Consciência. É o Sistema Maior. E aqui, uma parte ainda menor, digamos assim, que vai descer no funil, na Kabbalah, é Ruak. Ruak. Ou Ruak. Não sei como fala. Mas, a pronúncia, né? Mas é Ruak. Ruak, que significa a alma divina, o sopro, o espírito, o espírito de Deus, o sopro, o espírito santo. A centelha divina, o eu superior, ou ainda eu maior. Nem coloquei aqui, eu maior. Ouro, tá bom? São vários nomes. Tá vendo como, durante, ao longo desses séculos, várias tradições identificaram essas três partes da alma e cada uma deu uma nomenclatura. Só que esse monte de nomenclaturas pode atrapalhar o entendimento. É por isso que eu gosto muito dessa nomenclatura aqui, que eu acho muito mais fácil de compreender. O todo, eu superior, eu inferior. Aí, eu gosto do termo centelha divina, porque é um termo que eu aprendi dentro das tradições ocultas, dentro das tradições milenares. Centelha, que é um termo que eu acho, assim, tão bonito, que representa a verdadeira identidade. Centelha, porque é uma fagulha de uma fonte maior. Olha, a fonte maior é o todo, a centelha é o eu superior. Então, vamos lá. Ruak é a alma divina, também chamada alma divina. Enquanto que Nefesh, Nefesh é a alma humana. Aqui é o eu inferior. Então, aqui, alma humana, eu interior, eu menor, lembra que tem o eu maior? Eu menor, eu inferior, porque tem o eu superior, ego, vontade, desejo, instintos, mente, intelecto, emoções, livre-arbítrio. Essa parte aqui, que é o 1%, aqui, ó, o 1%, essa parte, essa porçãozinha de consciência que é projetada de Ruak, transformando-se em Nefesh, essa partezinha menor é que forma o ego, o personagem, responsável pelas vontades, pelos desejos, pelas emoções, e é uma parte composta de livre-arbítrio, porque tem vontade própria. Então, aqui é o eu inferior, que é o que está logado neste corpo físico, que é o personagem que acredita que é esse corpo físico, que esqueceu a sua verdadeira identidade, a sua origem, que esqueceu que Nefesh é, na verdade, Ruak. E Ruak, em última análise, é em Sof, entendeu? Que é a soma de todas as partes. Então, o Deus eterno, o todo, o Deus infinito, vai se afunilando para transformar-se na sua própria criação. Então, na teoria Mai Bictou, nós temos aqui outra sigla. Aqui, em Sof, que é o todo, na trilogia, é o sistema mais amplo de consciência. E aqui, Ruak, na trilogia Mai Bictou, é a UOC, que é a unidade individuada de consciência. É uma unidade individuada de consciência, que é uma porção do sistema mais amplo de consciência, que se projetou, transformando numa consciência menor, mas ainda muito, 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 deixa eu parar de falar, muito, 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 mais poderosa do que o do eu inferior. Ruak, muito, 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 muito superior a Nefesh. Muito, 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 então, imagina, 1%, é até menos de 1%, estava falando com o meu amigo Mário, ele disse, ih, é muito menos de 1%, que a consciência, a unidade individuada de consciência, projeta para viver aqui essa experiência temporariamente humana, é muito menos de 1%, você não sabe o poder que a tua verdadeira identidade tem, você nem sonha, Ele nem consegue conceber, porque a tua mente, a mente de Nefesh, a mente aqui dessa unidade de 1% de consciência é totalmente finita. É 1%, só como é que 1% vai saber? Imagina, eu pegar o oceano inteiro e tentar colocar dentro de um copinho. Não dá? Não dá. Ainda que eu pegasse somente a parte da alma, que é Ruak, que é o eu superior, e tentasse colocar ela inteira no personagem físico, não daria, porque é muito superior, muito mais sábia, muito mais poderosa do que o 1% que está vivendo esse personagem físico. Então, aqui é a unidade individuada de consciência. E essa unidade individuada de consciência, para viver a experiência humana, lembra, essa unidade daqui, de Ruak para cima, da unidade individuada de consciência para cima, não é físico, é não físico, tá bom? Não tem forma, é consciência, é energia. Aí, projeta uma pequena porção de si mesmo para criar a unidade de livre-arbítrio, a unidade individuada de livre-arbítrio. Então, é Free Will, Awareness, Unity. Então, é a unidade individuada de livre-arbítrio, porque tem livre-arbítrio, mas não lembra que é a alma divina. Então, por isso, na Kabbalah, chama Ruak de alma divina, de sopro, de espírito, de centelha divina, que é o teu eu superior. E Nefesh, a alma humana. Então, Ruak é a alma divina e Nefesh, a alma humana. A alma humana é aquela parte da alma. Vamos dar mais um exemplo aqui. Quando a pessoa que faz viagem astral, ela sai por aí, viajando, naquele corpo sutil, corpo que parece um espírito transparente, ela sai voando por aí, vendo mundos, outras dimensões. Quem é que saiu? Foi Nefesh ou Nefesh? Foi Nefesh. Foi a alma humana. Saiu por aí voando, porque essa porção de consciência que é projetada, ela não está presa no corpo físico. Ela não está presa no teu corpo. Ela pode sair para passear em algum lugar, voltar, na verdade nem sai, continua conectada. Você só foca a sua atenção de consciência em algum outro lugar e tem a impressão que saiu. Entende? Então, essas são as três partes da alma. Eu amei falar nesse assunto, porque é algo que realmente confunde a mente da gente. Quando a gente fala de alma. Então, tem um livro que eu estou lendo agora. Na verdade, é um livro que eu já conhecia, mas eu nunca tinha parado para lê-lo. Mas eu já conhecia as palestras e já ouvia o material de áudio do Joel Goldsmith. O Joel Goldsmith que escreveu esse livro que eu estou lendo, O Caminho Infinito. Nesse livro maravilhoso do Joel, ele fala muito a palavra alma. Ele fala que Deus é a alma do homem. Só que você precisa compreender o que é a alma para você entender que não é Nefesh, não é o teu eu inferior que é Deus. Deus é a soma de todas essas partes. É o Eterno que é Deus. Que somando tudo, forma quem ele é. Então, a alma é esse todo. De todas as partes. Tá bom? Então, minhas centelhas, eu espero que esse conteúdo aí possa trazer muita clareza para a sua jornada de estudos de expansão de consciência. Tenho certeza que deu para você anotar muita coisa aí, tá bom? Então, um grande beijo do meu huak para o seu huak. Até mais! Tchau! 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 Tchau!